Considerada por muitos como a melhor ginasta de todos os tempos, a americana Simone Biles é o rosto da ginástica artística feminina, há mais de uma década. A campeã olímpica não só imortalizou o seu nome no esporte, através das suas enormes conquistas, mas também no código de pontos, ao homologar cinco dos elementos com maior grau de dificuldade, da história da ginástica. A ginasta americana criou dois saltos, que apenas ela conseguiu executar em competição até o momento. No campeonato do mundo de 2018, a Simone homologou o Biles 1, que consiste numa rondada, seguida de flique com meia volta sobre a mesa, e um mortal esticado pra frente, com duas piruetas. Tem nota de partida de 6.0 no código atual. No mundial de 2023, a campeã olímpica homologou o Biles 2, também conhecido como Yurchenko duplo carpado. Consiste em uma rondada flique sobre a mesa, seguido de dois mortais em posição carpada, e recebeu nota de partida de 6.4, se tornando o salto mais bem avaliado do código de pontos. No campeonato do mundo de 2019, a Simone criou o primeiro elemento de valor H na trave, ao homologar a saída mais difícil executada nesse aparelho até hoje. Um duplo mortal grupado, com dupla pirueta. A americana liga essa acrobacia com dois fliques, o que aumenta ainda mais a sua nota de partida. Nenhuma outra ginasta tentou executar essa saída incrível até o momento. No solo, a campeã olímpica tem duas acrobacias que levam o seu nome. No campeonato do mundo de 2013, ela homologou o Biles 1, que consiste em um duplo mortal esticado para trás, com meia pirueta de saída. Tem valor de dificuldade G, e apenas cinco ginastas executaram esse elemento em competição até hoje. No Mundial de 2019, a Simone homologou o Biles 2, um duplo mortal grupado, com tripla pirueta. Qual o seu elemento favorito homologado pela Simone?